Querendo viajar e economizar? Ainda assustado com a quebradeira dos que prometiam viagens baratas e não entregavam? Você tem opção! A B2Fly Viagens é a agência que você precisa. Atendimento personalizado, cotação, check-in e atendimento ao viajante durante toda a sua experiência. Entre em contato conosco pelo Instagram, arroba b2fly.viagens ou pelo nosso WhatsApp 719-99-343799. Você quer experiência jornalística? Você quer contar com quem está sempre atento e nunca cai em pegadinhas? Bisoto Agnes e eu estávamos no debate sobre a religião do Bolsonaro. Saíram tantas imagens do Mito orando. Meu Deus do céu! Você quer contar com análise esportiva séria e equilibrada? Pênalti! 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 Pênalti de máxima para o Brasil e a... Paquetá que está com a abraçadeira de capitão. É a última bola do jogo. É bater, empatar o jogo ou perder o jogo? Vamos Paquetá! Você que está de volta à seleção, capricha garoto. Autorizado pelo Antônio Nobre. Lucas Paquetá para a cobrança de perna esquerda. Refugou, bateu, é gol! Gol! Do Brasil! Lucas Paquetá! Com direito à dancinha! Com direito à dancinha! Comemoração brasileira em Madrid! Não adianta roubar, seu safado! Não adianta meter a mão! Porque aqui é Brasil! Lucas Paquetá deslocou o goleiro Simon. No Lucas Paquetá com categoria, ele que está de volta à seleção brasileira, mandou para o fundo do gol. 51 minutos e meio. Está empatado o jogo, Eduardo Bisotto. Faz-se justiça no Santiago Bernabéu. Juiz ladrão, o Brasil roubado vergonhosamente. Faz-se justiça. Um pênalti no último lance do jogo, Lauro. Eu dizia, nós vamos descer pela última vez e vamos buscar o empate. Que estreia de Dorival Júnior na seleção brasileira. O Brasil tem treinador, senhoras e senhores. Treinador com T maiúsculo. Obrigado, Dorival. O Brasil voltou. O campeão voltou. A seleção voltou. Que coisa linda. Está tudo empatado no Santiago Bernabéu. Chupa a cambada de ladrão. Aqui é Brasil, porra! Mas tirando tudo isso, você quer entender o que acontece na política brasileira e saber antes de todo mundo o que vai acontecer? Eu fiz uma aposta com o Bisotto de 200 reais. Ah, é? Perdeu duzentão para o Bisotto? Para o Bisotto. Porque o Bisotto disse o que, na época, me pareceu completamente alucinado, lunático. Que ia rolar um negócio, ia prender milhares. Ah, eu lembro disso. Eu disse, Bisotto, pelo amor de Deus, não vai. Vai se prender, vai prender algum. Vai ter mais de mil presos, não sei o quê. Sobre a parada do 8 de janeiro. Antes de acontecer. Bem antes de acontecer. O Bisotto é um grande analista político, cara. Ele disse isso com toda a família. Mas eu disse, não vai acontecer. Eu aposto com você que não vai. A gente apostou. E aconteceu? Aconteceu. Prenderam mais de mil pessoas. Você pagou? Eu não. Eu sou caloteiro. Aqui é Bahia, meu pai. Aqui é Bahia, ótimo. Está pensando o quê? A gente é ladrão. Aqui não tem fake neri. Quem você acha que este canal é? Rodrigo Constantino? Kim Paim? Alan dos Santos? Você está na live do Bisotto. Análise séria, bastidores, informação, previsões, mas também muito bom humor e diversão. Aproveite. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And now, it's time! Obrigado. Benvin, você está terminando. Oi, quem é? Eu sou- quem é que não tem gente? E aí En Chipotle? Eu tô mudo pra live agora, sim, a live tá me ouvindo, também não estavam te ouvindo, não desmutei ninguém, boa noite de novo pela quarta vez, boa noite, boa noite, boa noite. Eu dizia enquanto eu tava mudo aqui que a live de hoje é uma live italiana, ela é uma live de vingança, ela é pra limpar a honra do Orlando Lima depois do fiasco do famoso gambito de cavalo, mas ô, pô, tu até tem uns dois T no nome aí, mas Orlando não tem nada de italiano, é não, mas é que os italianos cuidam dos seus amigos, eu tô com a esperança que em algum momento minha câmera volte a funcionar, eu não faço a menor ideia de que diabos aconteceu com a minha câmera, tá só você na tela, Russo. Eu tô vendo aqui? Eu tô, deixa eu dar uma boa noite pra galera do chat, porque eu vi umas mensagens legais aqui, foi o Russo que me chamou a atenção, quando eu tô com um convidado aqui eu não costumo olhar o chat tanto, mas o Russo me chamou a atenção por umas coisas legais aqui, é, deixa eu só ajeitar o chat aqui também pras pessoas, cadê o meu chat, tá? Nossa, o chat foi pra lá embaixo, subiram. Inclusive, o Bisoto, isso me lembrou aquele, aquela mensagem canônica que mandaram no meu Telegram, falando que você fez uma entrevista de 30 minutos, falando sobre a, o desaparecimento do Orlando na floresta, só que não deu pra ouvir nada, porque tava com o microfone, mutado. Cara, é a melhor matéria que eu já li na minha vida. Aliás, aquilo merecia ser lido aqui no ar, o público do canal merece ler aquela matéria, é muito boa. Eu vou procurar aqui no meu Telegram. Sensacional, eu, eu ri com aquela merda uns três dias, eu abria ali de novo e ria de novo. Achei, achei aqui. Vou ler, vou ler. Brasileiro desaparece no interior de Portugal. As autoridades portuguesas iniciaram operações de busca após o desaparecimento de um gajo brasileiro que, segundo amigos, havia decidido viver na floresta como um vereador recém-eleito em Minas Gerais. A esposa de Orlando Lima, que diz que o seu marido foi visto pela última vez no próprio cativeiro dentro de casa... Nossa, deu uma... Deu uma travada aqui. Eu normalmente não deixo ele sair sozinho e sempre de coleira. Ele não está acostumado. Tamo, você tá aí? Eu tô aqui, tô rindo. Eu só tô sem câmera agora pra você, Russo, que eu troquei a câmera. É, porque eu vi aqui no Zoom, caiu. Eu tirei minha câmera e fiquei só com áudio pra ti. As pessoas estão me vendo agora. Agora eu finalmente consegui entrar na live. Boa. Agora o último parágrafo, que é o melhor de todos, né? Entrevistado pela equipe, o amigo do desaparecido, Eduardo Bisotto, prestou um longo depoimento para esta matéria. Entretanto, como o seu microfone permaneceu desligado durante toda a chamada, não entendemos nada do que foi dito. Tem que enquadrar esse comentário aqui. Maravilhoso. Isso aí ficou sensacional. Quem que criou isso? Eu achei que tinha sido você. Você disse que recebeu no Telegram. Pô, perdi de novo. Peraí, deixa eu ver o nome do cara aqui. Renato Paredes. Gênio, eu sei quem é. Gênio. 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 A galera tá aqui no chat. O Tu no ombro, o Leonardo Mendes, a Emily Viotti, a Emily Vicente Guerra, Ian Bernardes, canal do Jorjão.exe, Fabrício Buschweiser, que faz uns cortes maravilhosos de todas as lives do canal, faz meus, faz do Orlando. Inclusive, pegou o Orlando dedurando o coitado do Pirajá e dizendo que o Pirajá é woke. Vergonha. Orlando, aprende uma coisa. Fofoca interna é interna, bicho. Não se conta. Imagina se eu sair contando tudo que eu sei sobre você, sobre o russo, sobre todo mundo. Não dá. Não conta que o menino curta uma cultura woke. Leandro Moraes dos Santos tá por aqui. O Eduardo SM. Ivan Langer Peixoto, membro do canal. Deixa eu ver quem mais por aqui. O Paulo Leandro, gremista fanático. Aliás, Paulo Leandro, pra você ver como esse canal é legal, amanhã nós vamos transmitir a final. De novo eu vou me torturar num jogo do Grêmio, mesmo com o meu time eliminado depois da... Hã? Amanhã, sábado. Não, sábado. Perdão, desculpa. Eu tô com amanhã na cabeça, porque amanhã tá apagado da minha vida, russo. Aliás, meia-noite eu bloqueio os meus grupos. Eu desconecto, eu fico offline por 24 horas e só volto depois da meia-noite de sexta-feira. Então não morri, nem vou tentar viver como um vereador recém-eleito na selva de Minas Gerais. Você fica que nem um judeu no sábado, basicamente. Exatamente, exatamente. Eu sigo a Sexta Santa, assim, do mais corretamente possível. Paulo Leandro, que desejou Feliz Páscoa pra nós dois também, russo. Feliz Páscoa, Paulo Leandro. Pô, igualmente aí, né? Wilson Castro de Azevedo, que tá em IP, São Paulo. Wilson também mora aqui em Floripa durante uma parte do ano. Tá sempre lá no Campeche, um dos lugares mais bonitos aqui de Floripa. Infelizmente os turistas e os maconheiros descobriram, russo. Era maravilhoso. Aí tem muito carioca também, né? Descobrindo o sul catarinense. A galera que descobriu que dá pra morar no litoral sem precisar morar no inferno, né? O problema é que eles levam o inferno junto, né? Cara, espero que não venha em massa. Espero que venha... Assim, é um fenômeno engraçado esse negócio da migração. Você perguntar, tipo, aqui no Oeste Catarinense, em Chapecó, teve uma primeira leva de imigrantes venezuelanos. O povo de lá curtia a galera, porque eram advogados, médicos, e a galera que tava fugindo maduro. A classe média, boa, chegou, se integrou, respeitam as leis, aí veio a segunda leva. Os caras tomaram as bocas de fumo de Chapecó, russo. Tipo, os donos das bocas hoje de Chapecó são tudo venezuelano. Caraca. Então a primeira leva costuma ser boa, o problema é a sequência. Te respondo, S, te respondo. Eu não vi... Vou ver isso antes da meia-noite, S, porque se eu deixar pra depois da meia-noite, você não entra mais. Mas o... Eu não sei qual que você quer entrar, S. Eu tenho desaconselhado vivamente as pessoas a entrarem no Prata. Hoje pediram pra te colocar no Prata, russo, mas se é meu amigo, eu não faria uma sacanagem dessas contigo. Fica lá no ouro que o pessoal é mais ou menos civilizado. Deu uma piorada nos últimos meses. Hã? É, estavam me pedindo mesmo pra entrar no Prata lá na... Não, não faça isso com a tua vida. Eu desaconselho isso vivamente. Mas eu te chamo lá, S. De qualquer modo, o ouro ou prata é muito simples. Faz o Pix. O prata são 50 reais por mês e o ouro são 100. Na verdade, deixa eu conversar, porque se for ouro, S. Aí tem os cursos, tem a coisa toda. Aí nós precisamos conversar, porque daí é um outro esquema de pagamento. O E. César tá por aqui. O Thomas Honrich, membro do canal, de volta. Fazia tempo que eu não vi o Thomas. Pedi de ti pro Nalepa, Thomas. Não tá aparecendo hoje aqui, porque eu tô com o convidado, mas tem um São José atrás de mim, Russo, que é presente do Nalepa. Grande Gabriel Nalepa. Ô, Vicençoate, quer saber o nosso rating. O meu é zero, não tem o rating. Eu não sei, deixa eu ver aqui, peraí. Perfil. Caralho, não sei ver isso. Cuide com o que você vai falar, Russo, porque a senhora manda a Russo e encontra-se entre nós. A minha tá aqui na frente. Se eu falar qualquer besteira, ela já me fica mal ouvido. O Jorge Jodaya é coordenador do MBL no Mato Grosso do Sul e é enxadrista amador. Ele tem um ranking, um rating de 2 mil mais. Não faço a menor ideia do que isso signifique. Qualquer coisa me chama no Insta, Jodaya. Me chama lá no direct, no Insta, arroba eduardo underline bizoto e nós marcamos. Hoje eu vou terminar aqui e vou sair correndo, que eu tenho até meia-noite pra ir no posto comprar cigarro. Acabei de descobrir que eu fiquei sem cigarro. Disseram que do lado direito temos Israel Russo, vulgo Kasparov, e do lado esquerdo Magnus Bizoto. Gente, calma, pelo amor de Deus. Aliás, devia ser o contrário. O Russo é bem mais novo do que eu. Magnus Kalsen é muito mais novo do que o Kasparov. Kasparov tá aposentado, Jani. E é muito engraçado, tem um livro do Guardiola, o primeiro, Guardiola Confidencial, que o Guardiola conta do encontro dos dois. O Guardiola queria muito conhecer ele, daí tava no ano sabático. O empresário fez a boa e foram jantar em Nova Iorque. Ele ficou a noite inteira enchendo o saco do Kasparov, porque ele queria entender por que diabos o Kasparov tinha parado. Ele queria saber se o Kasparov não ganhava do Magnus. E o Kasparov respondeu pra ele, numa partida assim, num match não. E ele ficou pentelhando, mas por quê? Mas por quê? Porque gerou um climão ainda. Chato, chato. Consegui empatar o jantar de casal. Era um jantar de casal, tava o Kasparov e a esposa, e o Pepe e a esposa. Aí, no final, a esposa do Kasparov respondeu. É porque o Magnus é um menino. Ele tinha 19, eu acho, na época, 19, 20 anos. O Magnus é um menino. Ele não sabe o preço que se paga pra se manter esse nível de desempenho. Ele vai descobrir isso em algum momento. O Gary já sabe. Ele pagou isso a vida inteira e ele sabe o quanto isso pode ser exaustivo. Amanda, se não der cagada aqui no início da live, não é live do Bisoto. Isso é de regra do canal. É religioso. Maurício Pinarello, membro do canal por aqui também. Deixa eu ver quem mais. Alguém falou, o Arthur Xavier disse que tem um pix dele. Eu acho que é de ontem, né, Arthur? Eu vou dar uma olhada, inclusive. Depois eu leio os pix. Tem um pix aqui do João Pedro Costa Silva também. O do João Pedro eu posso falar já. O João Pedro disse que não consegue mais acompanhar a notícia. Aliás, tá aqui o João Pedro no chat. Ele disse que não consegue mais acompanhar a notícia na mídia mainstream porque se acostumou com as minhas análises de conjuntura e com o conteúdo mais denso, sem picaretagem. E aí tem que ver a Daniela Lima lá molhando a calcinha dizendo que a Júnia já mostrou os memes dela pro Macron. Você viu essa hoje, Russo? Não vi. Cara, que vergonha de ser jornalista numa hora dessas. Eu, na verdade, não tô vendo nada. Inclusive, a senhora Russo, ela assistia aqui toda manhã. Ela assistia o Jornal da Manhã, né? Porque, muitas vezes, nosso queridíssimo Beraldo tava por lá. E... Aí... Eu não vou falar aqui, né? Mas a gente soube algumas coisas ali. A gente falou, pô, vamos parar de assistir isso também porque, porra, que bando de filha da puta nesse meio jornalístico aí. E aí a gente tá vendo o Jornal Português agora. de manhã. E a coisa escalou pra piorar, né? Porque eu não lembro, Russo, são 20 anos fazendo política e nesse período todo acompanhando influência de poder, de governo, do diabo. Eu não lembro nenhum outro momento na história do Brasil em que uma primeira-dama ligue diariamente pra veículo de comunicação enchendo saco e pedindo cabeça e vetando pauta. Cara, nunca. Não aconteceu isso nos oito anos de Lula. Não aconteceu isso nos seis anos de Dilma. É inédito. É inédito. Nunca aconteceu isso antes. E nem a última hora do Samuel Weiner era tão... Era tão explícito assim, né? Você vê a cena. Eu vi no Twitter. Eu não assisto Globo News. Passou pra mim no Twitter. A Daniela Lima com a calcinha molhada. Ai, eu mandei pra Janja. Ela acabou de me responder que tá junto com o Macron e com o Lula. E ela mostrou. Diz que o Macron adorou. Foi sensacional. Ele se acabou de dar risada com os meus memes. Com os meus memes? Ela falou isso? Ela não falou dos meus. Ela mandou os memes. Tipo, ela fez uma coleção dos memes da foto do Lula viado lá, andando em mão dada com o Macron. E aí mandou os memes pra Janja. E eles estão realmente achando o máximo. Não sei se você viu. Teve collab no Insta. De dois presidentes da República. Cara, eu não sei como é que você consegue gostar tanto da França, Russo. Defender tanto a França. Dizer que a França é a salvação da civilização ocidental. Você acompanha o Clube Embelli? Tu viu o texto que eu mandei sobre a Guerra das Lagostas lá hoje ou não? Não, não peguei. Mandei um texto sobre a Guerra das Lagostas e... Eu tô no clube, eu acompanho, mas é muito conteúdo. Eu acabo deixando passar um monte de coisa. Tem que dar uma olhada. Sim, mas apesar do nome, não se trata de ministros do STF jogando lagosta um no outro. Mas sim de uma quase guerra que aconteceu em 1961. Quando os franceses olharam pro Brasil e viram que tinha muita lagosta aqui. Os pescadores pescavam muita lagosta e vendiam pra França. Os caras falaram, não, vamos fazer o seguinte. Vamos mandar os nossos pescadores lá pras águas do Brasil pra eles pescarem lá. Olha que bando de canalha, né? Aconteceu o seguinte. Acho que era o Goulart que tava aqui, o Django. E ele peitou, ele expulsou os caras daqui. O presidente francês, na época, mandou a marinha dele pra cá. O Brasil peitou, bateu de frente, expulsou os caras, ganhou na mediação internacional que teve. Ficou com vantagem e guardou as lagostas. Agora não, a situação virou. O cara veio aqui, se apossou da Amazônia. Vai conseguir o status internacional da Amazônia que ele tanto sonhou. E ainda foi nos hotéis mais caros, no Hotel Rosewood. E comeu na salagosta ainda, né? Então olha como o Brasil decaiu tanto, cara. Não, tem uma história, Russo. A Operação Surumu, acho que é isso. Deixa eu confirmar o nome da operação. Que é de 92. Tem a Surumu e tem uma outra. Tô quase fazendo caquinha aqui. Eu ia tirar o nosso tabuleiro da tela. Deixa eu olhar no celular que é mais prático. A versão oficial do exército sobre essa Surumu, Russo, é que se tratou só de um exercício militar. De fato, foi uma operação militar real contra as forças dos Estados Unidos que estavam se apoderando de território. Acho que era Roraima. Roraima, Rondônia, um negócio assim. Deve ser Roraima, acho. Deixa eu só confirmar. Tá bem perto do... Tem até a matéria da época. E assim, tá tudo sob sigilo isso aqui. É Roraima. É Roraima. Foi em Roraima. Teve operação na BR-319, na 1-7-4. Envolveu Bolívia, Colômbia. Foi gigante o negócio. Com tropas americanas que entraram e não avisaram. E aí o exército brasileiro simplesmente foi pra cima e correu com eles. E aí todo mundo achou legal manter, deixar quieto e, tipo, não vamos contar pra ninguém que nós deram uma surra. Basicamente, os americanos levaram uma surra dentro da selva e saíram corridos. Mas é quando o Brasil tinha presidente, né? Quando o Brasil se respeitava minimamente. Cara, aquele vídeo dela na lancha... O Django era um presidente de... O vídeo dela na lancha com o Macron, você viu? Eu vi sua foto, não vi vídeo. Cara, tem um vídeo. Ela tá tomando um coquetel, tipo, 8 horas da manhã no máximo. O sol atrás é de amanhecer do dia. O Macron devia estar com jet lag, provavelmente. E aí topou ir gravar de manhã cedo na primeira hora. Diz, não, vou chegar, já gravamos, eu vou estar bem e aí depois eu durmo. E aí foram pra passear de lancha. E ela bebendo, tipo, no amanhecer do dia, cara. No amanhecer do dia. É um troço... Olha, o que virou o Brasil é um negócio lamentável. Eu temo pelo futuro imediato. Você tinha um certo protocolo, né? Eu lembro até hoje, o dia que teve o congresso de 2019, eu acho, do MBL. Que teve a saudosa presença do ex-presidente Michel Temer. E depois da participação dele ali e tudo mais, a gente viu, avistou de longe ali, que era no WTC, né? Era um hotel. Ele tava com uns amigos perto da piscina, assim, meio que escondido, meio afastado, fumando seu charuto e bebendo seu whisky. Né? Imagem muito icônica. Mas justamente um negócio que era um protocolo. O cara, ele não faz isso em público. Né? Era um grande protocolo que existia. O político, a figura pública, ele não bebe nem fuma em público. Isso... Já vinha de muito tempo. O Lula fuma uma vida inteira, Israel. Exatamente. Sabe como é que o Lula fazia? Sabe quem que era o cara? Ele saía antes de fazer o discurso, né? Ele tava lá puxando o cigarrinho e... Não, e tinha outra. Outra, o Delúbio Soares, por muitos anos, teve a função de segurar o cigarro do Lula. O Lula gostava... Ele fumou por muitos anos cigarrilhas holandesas. É um mini charuto. Pra quem não entende o que é cigarrilha, é um mini charuto. O Delúbio ficava segurando a cigarrilha do Lula. Quando ele queria fumar, ele ia pro backstage, escondido, pra qualquer lugar que ninguém estivesse vendo. E aí, ele fumava. Ninguém nunca viu o Lula fumando. Eu vi. Aliás, eu fumei com o presidente. Perdi minha chance, galera. Podem me crucificar por isso. Perdi minha chance. E tomei um negócio muito pior do que esse que você tava tomando antes da live começar, Russo. Muito pior. Pinga de garrafão, bicho. E não, não é a pinga mineira. Não é a pinga mineira. Não é a mineira? Não é aquela coisa de alambique, alto nível. Não, não é isso. Russo, deixa eu te fazer uma pergunta antes de nós ir pro jogo. E aí nós vamos pro jogo, porque eu também não quero estender demais aqui. Como é que tá aí em Minas a situação do governo Lula? Por que Minas ganha eleição presidencial? Eu tenho uma brincadeira que eu faço sempre, que o MDB não é um partido. O MDB é o Brasil. Todo o Brasil tá ali dentro. Você tem extremista de esquerda e extremista de direita dentro do MDB. E Minas não é um estado. Minas é o Brasil. Tem Nordeste, tem área desenvolvida, tem São Paulo, industrial, tem tudo. Tem agro, tem mina, tem mineração, que é o que dá o nome. Então, não é à toa que todos os resultados de eleição presidencial em Minas. Ganhou em Minas, ganha eleição presidencial. Perdeu em Minas, esquece. Perdeu. Como é que tá a aprovação dele aí? Porque, assim, é uma sequência de pesquisa dizendo que o governo tá na merda. Sim. Antes de falar disso, esse pequeno gafanhoto que tá nos comentários, ele é do canal aqui, ele é membro? Deixa eu ver quem que é. Pequeno gafanhoto, ele falou o seguinte, vou... Peraí, deixa eu tirar essa notificação aqui. Ah, o que nós falamos muito mal do Lula, mas o que é de bom que o Bolsonaro fez? O que o Bolsonaro fez? Ele não é membro. Como assim, a gente não pode falar do Lula porque o Bolsonaro foi um péssimo presidente? Porra, eu não posso falar mal do Stalin porque o Hitler foi pior? Cara, o debate público tá condicionado nessa infantilidade faz muito tempo. Faz muito tempo. É um troço bizarro. É eu falar qualquer coisa do Lula, começa a chover chorume nas minhas mentions no Twitter. Onde é que você tava nos quatro anos do governo Bolsonaro batendo nele, cambada de filho de uma puta? Vocês que não tavam aqui, vocês que não tavam vendo. Onde é que o MBL tava desde a metade de 2019 fazendo oposição, bando de retardado, pedindo impeachment, coisa que o PT sabotou? Mas não, eles querem patrulhar a opinião alheia porque... Ah, você não... O Bolsonaro não fez nada de bom, você é mal. Isso seria contra... Cara, eu não vou continuar, porque senão eu vou começar a falar que brasileiro, em geral, o afegão médio, né? O cara que ele tá participando da massa, ele tá massificado, ele meio que responde a comandos que nem cachorro, pô. Cachorro você fala, senta, ele senta, pega o gravetinho, ele pega, ele responde a comandos. O brasileiro, ele tá dessa forma, cara, ele tá tão reduzido no QI dele, na compreensão dele, que tu dá comandos ali, faz o L e o cara já ativou o cérebro dele, já começa a pensar de uma maneira. Então, eu não vou falar isso pra não ofender, mas enfim, a situação de Minas, cara, eu não posso te dizer em geral, porque eu sou numa região exatamente muito específica de Minas, porque Minas ela é muito, muito diferente. Muito diferente. Se eu for pra BH, eu vou falar que é outro estado, é outra coisa. Se eu for pra Juiz de Fora, eu vou falar que tá cheio de carioca lá. Se eu for pro Triângulo Mineiro, eu vou achar que eu tô em Cuiabá, que eu tô no meio do centro-oeste, ali no sertão. E se eu for pro Norte, eu vou achar que eu tô na Bahia. Então, é exatamente isso, são extratos do Brasil que formam ali uma... Talvez não pegue tanto o Sul e o Norte, talvez, mas o Brasil inteiro, ele tá, de certa forma, representado em Minas Gerais. Mas, aqui na minha região, embora tenha, aqui no Sul de Minas, embora tenha uma influência de São Paulo, tenha uma conversa ali com a opinião política de São Paulo, a rejeição ao Lula aqui sempre foi majoritária. Nem durante a eleição de 2018, assim, ele não chegou nem perto de ganhar aqui. Aqui, assim, a esquerda não existe. Aqui, candidato do PT tem que sair do PT e fazer o que você falou, ir pro MDB pra se eleger, que foi o que aconteceu aqui. O cara se candidatou pra vereador pelo PT, não entrou, saiu, foi pro MDB, aí sim ele foi eleito. Porque o cara viu a sigla do PT ali, não entra. Não vota, não existe PT aqui. Então, justamente porque a gente teve uma gestão do Pimentel, que foi um desastre completo no estado. A gestão tucana também foi outra porcaria, do Aécio e do Anastasia. E aqui na minha cidade, por exemplo, você teve uma gestão petista que arruinou a cidade. Arruinou a cidade. Foi entregue pra gestão seguinte, com um rombo nas contas públicas. Os caras não contentes sumiram com um monte de documentos, sumiram com, na parte da Secretaria de Saúde, sumiram com exames. Você sabe que no município quem controla essas questões de pedido de exame, essas coisas, é a Secretaria de Saúde. Os caras sumiram com o negócio, justamente pra população ficar lá carente e não ter atendimento, não ter o exame. Então, olha, a cidade realmente ficou numa situação devastadora com a gestão petista aqui. Então, pelo menos nessa região, há uma aversão muito grande em relação ao PT. Há uma aversão muito grande. Tanto que, quando saiu o PT aqui, a questão da saúde, por exemplo, começou a andar muito mais aqui. Começou a desenvolver hospitais, hospitais oncológicos. E como a cidade aqui, ela não é interiorzão, né? Ela é 160 mil habitantes. Ela meio que atende cidades mais interior ao redor, né? Ela atende toda a região. Então, meio que se espalhou aqui no sul de Minas uma aversão muito forte ao PT. não por ideologia, mas por vivência real, por ver o que a gestão petista causa na vida das pessoas e que uma gestão que seja minimamente razoável pode oferecer de melhor, pode oferecer de retorno. Agora, eu imagino que, com exceção do norte de Minas, a maior parte do estado, ele tem se realmente voltado contra a gestão do Lula. Eu acho que na avaliação que a gente vê aqui das pessoas que a gente conversa, de força mesmo de candidatos novos que estão surgindo, e a quem eles estão aparelhados, a quem eles estão ligados, quem são os padrinhos, você vê que o cara que está ligado ao Lula, ele não tem força. Com exceção do norte, né? Para cima de BH, ali você tem uma realidade diferente. Ali a culinária é diferente. Ali tu come comida de baiano, praticamente. É outra coisa. É um pedaço do nordeste. Foi graças a essa experiência que você aprendeu a tolerar o Orlando. Exatamente. Então é isso, cara. Eu acho que as pesquisas nacionais, elas têm uma verossimilhança justamente por ter essa expansão da aversão ao governo. E também é o fato de que muita gente durante a campanha acabou votando no Lula por falta de opção, por não querer votar no Bolsonaro. Muito mais por não querer votar no Bolsonaro do que por querer votar no Lula. Tanto que aqui você tem 2 milhões de votos para o Nicolas Ferreira, pô. O cara, ele fez uma votação expressiva aqui e eu não duvido, eu não duvido que tem gente que votou no Nicolas e no Lula. Se não é improvável um cenário desse. E justamente porque você tinha um público evangélico para o bolsonarismo, que também caiu agora. Para o bolsonarismo, não, desculpa. Que votou no Lula, mas que também já se coloca como um eleitor que não aprova a gestão do Lula. Então eu acho que reflete bem o cenário nacional, sim. Russo, eu tenho que dar o primeiro lance, né? Eu estou de brancas. Tu é o... Tu está de brancas. Jogar. Aguardando o adversário. Acho que você tem que confirmar aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí, não. Não é a tua foto aqui. Nossa, estou lá. Eu acho que tu deve ter abrido... Deve ter feito outra partida aí. Fiz uma caquinha. Eu fui desconectado aqui. Fiz caquinhas. Fiz caquinhas. Peraí, mas peraí. Não se mexe, calma aí. Estou parado aqui tentando... Ah, não, não. Porra, agora eu não sei. Peraí. É que tu abriu uma outra, mas está com 10 minutos. É, não. Eu vou de novo aqui, só um pouquinho. Vou tentar criar uma nova aqui. Estou... Não, não é rápida. É 7 dias. 12 horas de lance. Pronto. Link de convite. Copiei o link. Te mando no zap ou no... Ou no zoom russo? Pode ser no zap mesmo. Tá. Mas pode. Tá no zap. É o último link ali. Tá, agora é eu que... Que inicio, né? Não sei. Eu estou clicando aqui em jogar. Encontramos um controle. A sua partida foi criada. Clique aqui para começar agora. Peraí. Cliquei. Tá, eu... Eu vou fazer o primeiro lance aqui para ver se aparece. Eu vou dizer... Não, eu estou contando... Tal de mister alguma coisa. Mister Merrill. Ué. Mister Mill da... Da Austrália. Israel russo. Play e o move. Vamos lá. Cliquei aqui. É, eu fiz um movimento. Pronto. Agora sim. Agora deixa eu... Onde é que eu... Puta merda. Sim, perfeito. Você saiu com o pião de rei. Agora eu vou fazer meu movimento e deixou... Agora deixa eu ver aqui se o OBS está streamando isso. Tá, está streamando. Maravilha. Agora foi, agora foi. Agora está tudo certo. Está a tua carinha ali. Estou eu. Está perfeito. Agora o movimento é teu. Não, eu fiz movimento. Eu também. Eu já respondi. Ah, então agora eu... Não, aqui não é Orlando Lima. Aqui não tem baianice. Aqui o jogo é... Não, não apareceu para mim. O movimento. Eu tenho que confirmar o movimento? Ah, tá. Confirmei. Tem, tem uma... Tem um vistozinho ali. Meu Deus, agora eu saí da partida. Pera. Estou de volta na nossa. Não. Eu estou mais perdido que filho da puta em dia dos pais. Eu tenho mais umas duas ou três partidas acontecendo ao mesmo tempo aqui. É, eu vi que tu abriu um monte de partida aí. Estou até bugado aí. Por que que não está... Mas eu vou fazer uma... Agora os nossos lances zeraram de novo. Não. Não, você entrou em outra partida. Ah, eu entrei em outra... Veja que você está de brancas aí. Achei, 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 achei. Pronto. Boa. Vai ficar nessa putaria agora de ter que abrir... Pronto, não. Agora eu acho que vai. De ter que abrir outra partida. Ó, tem um número aqui. Deixa eu ver. Eduardo Henrique perguntou qual é o meu pix que não está na live. É porque o russo só é convidado. Quando eu contratar o russo, em breve eu faço mesmo. Daí ele vai ter um pix próprio. Pode mandar para mim, Nicasso. É o Nicasso. Ah, ele fez uma aposta, russo. Ele botou vintão em você. O meu movimento já foi? Não. Você confirmou aí? Voltou aqui. Confirmei. Pronto. Cada vez que eu confirmo... Deixa eu ver como é que eu saio dessas outras partidas aqui. Ele me tira de partida. Cadê o Mr. Meal? Eu quero sair desta partida do demônio aqui. Eu não quero ficar. Tenta encerrar as outras partidas. Porque senão vai ficar parecido. Partida abortada. Deixa eu ver se tem mais alguma. Essa aqui eu tinha aberto. Partida abortada. Agora faz mais um lance aí, russo. Porque daí eu acho que me notifica aqui. E aí vai parar com a... Deixa eu ver se é essa. Oi? Agora só tem uma aberta. Boa. Israel, acho que é isso. Acho que eu fiz o certo. Peraí. Ah, legal. Eu tinha aberto a partida certa. Agora eu fechei. Meu Deus, que surra que eu tô levando o Tiaz online. Mas tu fechou ou tu encerrou? Não, não. Eu só fechei a aba. Agora sim. Agora tá tudo certo. Deixa eu ver se no OBS tá certo. E se tá apresentando. Se usou o bispo pra pregar o meu cavalo. Isso. Vamos lá. Oi? Boa. Meu Deus, por que que segue abrindo outra partida? Tu tá... Cada vez que eu faço um lance aqui, ele me joga pra outra partida, esse filho de uma puta. Não, não, não. Ele tá... Essa bosta do Chess, mas ele faz isso. Mas é só tu clicar na partida do lado ali. Tá ligado? Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Oi? Oi? E aí? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Cê tá jogando com jogadinha de manual, Russo? A abertura... A abertura Rui Lopes? A abertura eu sempre faço de... Geralmente eu faço... E4 e cavalo... Depois vai por conta do caralho mesmo. Só aprendi a parte da abertura. Cara, houve uma época em que eu estudava que eu sabia abertura, sabia fechamento, sabia desenvolvimento de meio de jogo, sabia domínio de centro, sabia tudo. Mas isso foi uma época que eu era jovem. Infelizmente essa época acabou. Tchau. 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 Perdão, perdão. Espero que já tenha atualizado na live. Ridícula, ridícula. Como é que eu fiz uma coisa dessas? A culpa foi dos problemas técnicos. Você ganhou o teu vintão, Nicásio. Você ganhou o teu vintão. Se quiser mandar pro russo... Você apostou mesmo? Ele tava apostando, ele não mandou o dinheiro. Se quiser mandar pra mim, eu mando os vintão pro russo. O canal do Jorge, eu sei o que é melhor. Você conhece o gambito do leitão, você entrega a dama a troco de nada. Dama ou torre, eu podia salvar uma. Meu Deus do céu, que jogada bizonha. Esquema de aposta. Que jogada ridícula, senhores. Que jogada ridícula. Sofá de corno tá dizendo que o PT lixo em Juiz de Fora. O PT tá em Juiz de Fora, russo? O PT, eu acho que tá em Juiz de Fora. Não lembro. Juiz de Fora tá mais perto do que aí? Não mais perto do que aí. Rio de Janeiro. Isso, é. É quase carioca. O que explica, tá explicado. Deixa eu ver se nós temos piques aqui a propósito. Deixa eu ver se o Unicassio mandou o teu... O teu dinheiro. Meu Deus, que jogada bizonha, credo. Eu vou passar meses. Não, eu não esperava essa, cara. Juro, eu tava esperando que ou tu fosse voltar lá pro... Não, era a única jogada pra não ser feita. Você tinha algumas opções. Pra não se fuder, era o D8. Eu falei, ou ele vai fazer isso, ou ele vai... É... Mover pra algum lado, sei lá. Ou ele vai mover outra peça. Mal não esperava essa. O Unicassio diz que a Caatinga começa em Minas e o sotaque do Nordeste começa em Minas. E que o Nordeste começa em Minas e por isso ia perder. Ele mandou isso antes de você ganhar o jogo, Russo. Foi dez minutos atrás. Dez minutos antes de eu fazer essa bizonice ridícula. O Arthur Xavier mandou aqui. Ele disse que ia mandar um abraço pro futuro vereador de Pozo Alegre, que terá meu primeiro voto pra esse cargo. O Arthur é daí, teu eleitor, Russo. Sim, sim. O Arthur tá sempre aqui, todos os dias. Ele manda pics todos os dias. Os pics dele são humildes, mas ele manda religiosamente em todas as lives. Parceraço do canal. Um grande membro aí, Russo. E tem do Arthur ontem. Ele queria que eu comentasse Doruan e a normalização do crime. Quer comentar Doruan, Russo? Eu vou tirar esse tabuleiro da tela que ele tá me deixando nervoso. Ele abalou meu psicológico. Não, eu não vou comentar sobre Doruan especificamente, mas eu vou comentar sobre... Fazendo aquele merchan rapidinho aqui. Sobre o livro do Ernest Junger, que eu tô terminando de traduzir. Inclusive, você viu a capa, como é que tá ficando. Capa maravilhosa, galera. Maravilhosa. Uma frase muito boa. Eu só temo pelo futuro do Orlando. Vendo aquela capa ali, se sentindo influenciado, talvez... E pior, vai pedir socorro. Pra mim, eu não vou conseguir ajudar porque o microfone vai tá mutado. Talvez o socorro envolva xadrez e essa vergonha que ele acabou de ver. Fudeu de vez. Maravilhoso. No livro ele tem uma frase muito boa, cara, muito boa que... Tem uma frase, não, tem uma citação, um parágrafo, que ele fala justamente sobre isso. Em momentos assim, em momentos de falta de adesão, de uma estrutura burocrática que precisa manter a adesão da população, ela começa a, de certa forma, demonizar mais aqueles indivíduos que vão contra a sua burocracia, que vão contra o seu regime, do que os criminosos reais, do que os criminosos comuns de roubo, de latrocínio, de estupro, de homicídio, que é o que a gente vê acontecendo agora. Agora, esse tipo de criminoso, ele é colocado abaixo do criminoso que ele quebra umas janelas do STF. Ele tá num status inferior no nível de gravidade entre os dois tipos de criminosos. Ambos são criminosos, ambos infringiram as leis. Só que nesse cenário, o pior criminoso, a pior blasfêmia de todas é aquela que você blasfema contra o regime. Então, num cenário assim, os caras que são criminosos reais, eles começam a ganhar espaço, eles começam até mesmo a se tornar figuras meio culturais, meio de representações em culturas. Nunca se ouve tanto, assim, representação de criminoso em cultura, em arte, em filme. Eu sou um grande fã do Scorsese e ele retrata o tempo inteiro. São middlemen, são homens que não são heróis. Não são heróis. Então, você vê, na nossa mitologia histórica, não é dessa maneira que é retratado. Por mais que os heróis do mundo antigo tenham ações questionáveis, eles ainda são, de certa forma, vistos como heróis. Aqui não. Aqui é a retratação mesmo de criminosos e isso só tende a se alastrar mais pelo fato de que a adesão vai se esfriando cada vez mais. É como se fossem os cientistas aí, os físicos de plantão, que imaginam o Big Bang aí e o mundo se expandindo e se esfriando. A cultura é meio que assim, você tem uma grande concentração, uma grande adesão no início e ela vai se esfriando, ela tem uma data de validade. E aí o Estado precisa ter cada vez mais meios e mecanismos de manter essa adesão. Só que, em certos momentos, eles não podem fazer isso com todos. E eles focam, justamente, naqueles que são contra, justamente, as questões legais do regime. E os caras que cometem crimes comuns, eles vão ficando cada vez mais soltos, mais livres, para se inserirem como... serem normalizados na sociedade. O caso brasileiro, ele é bizarro em muitos níveis. O Oruan é só a caricatura mais explícita. O tal do André do Rap não tem esse nome à toa. Ele é André do Rap porque ele era da cena do Rap de São Paulo, antes de se tornar o mega traficante que ele se tornou. E aí ele se torna o mega traficante que ele se torna, e o Marco Aurélio de Mello devolve para ele o helicóptero, a lancha e a liberdade. Então, o Oruan fica até pequeno perto do André do Rap, e é só um. Tipo, é de penca, do peixe inteiro, e é isso que o Russo falou. A velha cagona é mais perigosa para o regime do que o Oruan, do que o André do Rap. Vocês aí dá para deixar solto, eles só estão fazendo os negócios deles. As pessoas não têm noção do que era o André do Rap, cara. O cara, ele controlava o Porto de Santos. Russo, na prática, o André do Rap é muito mais chefe do PCC do que o Marcola. Exatamente, o cara fazia todo o tráfico para a Europa, todo o tráfico internacional ali, saindo do Porto de Santos. Era muito grande, e é muito grande, porque ele continua controlando. Onde está o André do Rap hoje? Ninguém sabe. Mas ele está controlando essas operações. Provavelmente aqui em Balneário Camboriú, Russo. O Camboriú tem um imã para esse tipo de coisa. Alguns já foram pegos aqui em Balneário. E sempre em triplex, quadriplex, no prédio do Neymar. É sempre um lugar assim, ruim. Andando de Ferrari, com um iate estacionado na marina de Balneário. A vida ruim. E aí eu vou dizer para o meu filho ser honesto, Russo. Eu vou dizer para o meu filho estudar, trabalhar, ter uma vida decente, criar a família dele de modo correto. É difícil. O Brasil testa a nossa paciência. É por isso que o passo... Eu não tenho a mínima vontade de uma candidatura também por esse tipo de coisa. Sim. Assim, a minha candidatura tem muito mais um sentido de... Eu trabalhei ao lado do Kim, eu trabalhei ao lado do Arthur. Eu trabalhei ao lado do Rubinho, que já... Mas... Final do Rubinho? Eu... Por mais que eu tenha trabalhado ao lado deles, tenha experienciado ali a vida pública, eu não vi a partir dos olhos de alguém que tem a responsabilidade de administrar alguma coisa, de representar de fato. né? Que é uma coisa diferente. Infelizmente, você não tem essa perspectiva sendo um assessor, né? Você... E é uma questão, assim, quase de estudo de caso mesmo, de eu ter essa experiência, porque... Eu vou muito na questão de realmente fazer a experiência. Não é à toa que eu quero realmente ir para o meio da floresta. Então... E quando eu vim com a teoria do retorno ao interior alegórico, eu retornei para o interior. Então... É... Eu acho que tem que ter um casamento com a experiência de fato. Mas assim, entrem no meu canal do Telegram. Vou fazer esse merchan aqui rapidinho, porque eu vou estar disponibilizando essa tradução do Passo da Floresta no meu canal do Telegram. Para as pessoas procurarem de modo mais fácil, até vou colocar aqui embaixo no lugar o teu nome. É... T.me barra Israel Russo. T.me barra Israel Russo. Só jogar isso aí no... No navegador de vocês. Se não tem errado, vocês vão entrar no canal do Telegram do Russo. E cara, esse é um trabalho que não existe no Brasil. O Russo está fazendo um negócio, tipo, sem ganhar nada. De graça. De graça. Isso não existe. É um trabalho com valor inestimável. Curiosamente, hoje o senhor falava com um dos meus mentores. Talvez hoje seja o mais importante deles. É um senhor que tem alguma vivência na política brasileira. É... Muita, assim. Muita. E ele me falou um negócio... E com detalhe, ele nunca teve mandato, tá? Antes que as pessoas tentem adivinhar aí. É alguém que nunca exerceu mandato eletivo. Ele usou uma frase que... Eu já tinha ouvido de políticos, mas é a primeira vez que eu ouço. Tem alguém que faz um trabalho que eu faço. Que é esse trabalho de assessoria, de consultoria, de estratégia. Ele me falou o seguinte. Eduardo, não existe fazer política sem mandato. Política é mandato. O exercício do poder é feito por quem manda e que manda quem tem mandato. Nós estávamos debatendo o fim de carreira de alguns políticos. Um fim bizarro. Requião no Paraná. O Requião hoje anunciou a saída do PT. Cesar Maia no Rio indo disputar a eleição de vereador. É a terceira agora já do Cesar Maia. O... O próprio garotinho anunciou que vai disputar a eleição de vereador na cidade do Rio de Janeiro. Pô, cara. Você foi candidato presidencial. Você foi governador do teu estado. Agora você vai ser vereador. É isso mesmo? E aí ele veio com essa lógica. Tipo, eles não estão errados. Eles querem continuar ativos. Eles querem continuar na política. E quem quer fazer política tem que ter mandato. Sabe qual é o melhor exemplo disso? Eduardo Suplicy. Vereador em São Paulo, sim. Vereador em São Paulo. Agora esse é uma figura... Subiu os mais altos cargos. Esse consegue ser o all-concurso. Já vi figuras patéticas na minha vida. Pra bater Eduardo Suplicy não... O cara é corno assumido. O cara vai pra filiação da ex-mulher cantar como é grande o meu amor por você. Puta que pariu. Já... Você sabe que eu falei com ele uma vez, Russo, em 2002. Foi 2002 no Fórum Social Mundial. Eu peguei ele. Ele tava andando absolutamente sozinho numa praça da PUC. A PUC concentrava os principais debates no Rio Grande do Sul. Era em Porto Alegre, né? E ele passando numa daquelas praças. Eu puxei ele. Ele era senador na época. Olha só. Ele foi 32 anos senador. Perguntei. Senador, por que que o senhor tá disputando? Tipo, não faz sentido nenhum. O Lula tá ganho. Ele vai fazer 80%. Não fez 80%. Eu errei. Fez 85%. Suplicy fez 15% na prévia. Ele me deu uma longa aula sobre a importância da democracia e blá, 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 blá. É tipo você falar com a Vera Magalhães 20 anos antes, sabe? É a mesma sensação. É a mesma sensação. Não à toa a mulher dele encheu o saco e foi arrumar outro pra dar. Porque não tem quem aguenta um chato desses. Ele passou, cara. Foram 6 anos. 6 anos. Todo mês ele pediu uma audiência pra Dilma porque ele queria falar da porra da renda mínima. 6 anos. Ela deu audiência ali na época do impeachment. Deve ter batido desespero. Tipo, vamos ver se me arruma pelo menos um voto. Até o Suplicy pode vir pra ver se... Cara, você tem noção do quão chato a pessoa tem que... Imagina se ficar 6 anos todo mês apresentar um pedido de audiência pra falar da renda mínima. Que ser humano abominável. Deixa eu ver se o... Pô, o pessoal é muito maldoso aqui no chat. O Ivan Langer pechou outra pergunta. Só que eu peguei o Suplicy no meio da praça andando. Calma, galera. Eu sou casado. Não tá perdoando nenhum. É os velhos, pô. Deixa eu ver se o Nicasio mandou o teu Pixels. Não mandou. O Nicasio é velhaco. Ele ficou fazendo ao Enos Grupo dizendo que ia te mandar 20 reais pela... pela vitória no jogo e não mandou. Bom, pessoal, é isso. Então eu vou liberar o Augusto que tinha me falado que na Roça eles dormem às 21h30. Ele tá fazendo um sacrifício. Ele tá aqui online nesse horário. Mas eu tô meio energético antes. E... qual? Mais algum além do que eu via você tomando? Não, não. Só aquele mesmo. Não, aquele ali é ótimo. Nos meus bons tempos era um litro daquele ali por noite. Hoje em dia não dá mais. Corpinho não aguenta mais. Aliás, só volto sábado agora. Tenho mais 24 horas pela frente. Completarei 45 dias. 45 também é o número de um finado partido político brasileiro. Existiu aí por algum tempo. Morreu hoje, né? Não, morreu faz tempo. Morreu em 18, pelo amor de Deus. Aliás, não morreu em 18, né? Morreu em 16 quando deu o escândalo do Aécio e ali enterrou tudo. E ali tá tendo a debandada geral agora em São Paulo. Eu me admiro que não tenha completado a debandada já. Eu falei no grupo de fofoca lá, e é o que eu penso, partido que passa 20 anos com nojo do seu eleitor. Tipo, com nojo. Era claro. Toda eleição eles se preocupavam mais em dizer o quanto eram parecidos com o PT do que agradar o próprio eleitor. Sim. Não, mas veja bem. A gente nem é de direita. Não, mas veja bem. Nós vamos manter o Bolsa Família. Não, mas veja bem. Nós vamos cuidar do Nordeste. Tá, e o teu eleitor é o filho de uma puta? É a história do próprio Aécio em 2016 também, né? O cara... 14. No segundo turno... 14, isso é verdade. No segundo turno ele foi pra São Paulo fazer campanha. Esqueceu Minas Gerais. 14 é muito bizarro, assim. É a eleição que mais me dói até hoje, Russo. Nenhuma eleição me doeu tanto perder quanto 14. Eu fiz em São Paulo o segundo turno. Eu tava na coordenação de rede social do Aécio e foi triste. Cara, foi tanta cagada assim que eu não consigo entender, que eu simplesmente não entendo. O programa de TV era uma merda, um lixo. Tipo, na rede nós surrava o PT dia e noite. Você ia assistir o programa esperando pelo menos uma pauladinha ali pra te dar uma animada, né? Você é militante, você tá na rua, você tá se fudendo. Como é que era? Peraí. A força que o Brasil precisa... Chamou e bota a Vanessa e o pai dela cantando. Aé, 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 Aécio. Puta que... Eu acho que tá na época do Jânio Quadros, pô. Do Varri Varri Vassourinha. Pior, Varri Varri Vassourinha tem uma mensagem. Varri Varri Vassourinha fala de algo, era contra a corrupção. Não falava de nada, cara. Que força que o Brasil precisa. Que refrãozinho de Aé, Aé, Aécio. Tipo, não tô em carnaval, não é marchinha. Não quero chicletinho pra decorar. Não é pra criança cantar. E aí era um negócio bizarro. Porque era essa bunda molice na TV. Nas redes a gente... Em guerra. Nas redes era guerra. E ele ia pros debates e era guerra. Ele fez a Dilma sair passando mal de um debate da SBT. Ela teve que ir à depressão no ar. Na hora que ela vai tentar dar entrevista depois do debate, ela desmaia. Ela tem um início de desmaio ali. Sim. E na TV esta merda. E daí politicamente. Em Minas ele me mete o Pimenta da Veiga que morava no Rio de Janeiro fazia 20 anos. O cara não pisava no estado fazia 20 anos. Ele bota o cara de candidato. Qual que era a chance de uma merda dessa dar certo? E isso que você falou. Segundo turno de fazer campanha em São Paulo. Perdeu a eleição em Minas. Um milhão e meio de votos foi em Minas. Que desgraça. Tanta coisa teria sido diferente se a gente ganha aquela eleição. Exatamente. O Cássio mandou aqui os 20. Aí ele falou. Você passou o pix pra ele? Passei. Ah, a senhora é ligeirinha também. Cara, ele falou o seguinte aqui. Acho que o contexto não cabe, mas se quiser pergunta qual a opinião do Bisoto sobre prostituição infantil. Eu gosto do Cássio porque é sempre assim do absoluto nada. E é sempre um assunto pra derrubar a live, derrubar os meus grupos no zap. Já teve comentário dele no ouro que se cai na mão do Alexandre, o Alexandre me prende por manter o grupo daquele. E eu tenho que correr lá desesperado e apagar. Cássio, é o fundo do poço de ser humano e eu sei que infelizmente aí na tua região é comum. O Cássio é de Alagoas, Russo. Sim. E o nordeste é faroeste total. Só que assim, não é só o nordeste. Aqui no interior de Santa Catarina tem algumas cidades muito pobres que isso também é uma realidade. É o fundo do poço da existência humana. Marajó tá aí. O Arthur acabou de voltar de lá e é a situação deplorável. Eu espero que em algum momento a gente consiga resolver. Tem algumas coisas e todas as parafilias entram nessa lista que eu simplesmente já desisti de entender há muito tempo. Cara, como é que uma pessoa consegue sentir essa situação sexual com criança? Tem que ser um completo animal. Por isso que pra pedófilo é a exclusão total da sociedade. É no mínimo prisão perpétua. Não pode. Simplesmente não pode. Eu tenho um amigo que tinha uma solução muito boa, Russo. Utilizar as áreas isoladas da Amazônia e aí se faz um perímetro. Não precisa nem botar cerca. Você bota esse sensor de movimento com bombas e bota uma bomba na perna da pessoa, em alguma parte do corpo. Assim, deixa ela livre. Deixa ela livre. Se ela tentar sair do perímetro a bomba explode. Tem uma solução muito boa do alburguete também, né? Qual que era dele? É pra geral, né? É pra geral. É pra bandido. É pra isso também. Ele bota o cara da produção dele sentado lá e pega uma lixeira. Ele finge que isso aqui é um botijão de gás e coloca e derruba na cabeça do cara. Gênio. Saudades ao alburguete. Não sei se você sabe, foi ele que inventou o Ratinho. Sim, ele falava isso bastante, né? Não, e assim, foi um erro de cálculo político. Você vê como a vida da... Às vezes a pessoa toma no cu num erro de cálculo político. Ele queria ser deputado federal. Ele já era deputado estadual. Ele tinha sido vereador, aí se elegeu deputado estadual e ele queria ser federal. Ratinho era vereador numa cidadezinha de cu de mundo e era repórter dele. Repórter do programa dele. Sim. E aí ele resolveu testar. Diz, não, eu vou lançar o Ratinho. O meu mandato eu garanto. Eu vou ser estadual. E vamos ver quanto é que esse louco faz pra federal que eu já sei mais ou menos quanto é que eu consigo fazer. O Ratinho elegeu. Ratinho elegeu e teve um único mandato. Foi o suficiente pra ele montar a rede massa de comunicação no ONU Paraná. SBT... Hã? Claro. Ah, sim. Os memes bem leve os dele. Não, daí o Nicásio manda no grupo dizendo que era meme. Sim, os memes super leve. Prostituição infantil. Quem que não ri de meme assim? Negócio leve. O... Aqui é um negócio interessante que o Eric Ferraz falou aqui no chat. Russo, chequei agora, Nicolas Ferreira teve 8,46% dos votos de Poulo Alegre na cidade. Antigamente só se conseguia isso com muita emenda. Exatamente. Cara, uma cidade do tamanho de Poulo Alegre pra fazer 10% dos votos você tem que socar o rabo do prefeito de emenda. Mas assim, socar num nível... Eu trabalhei com deputado assim, Russo, que vivia de emenda, que trabalha assim até hoje. Sim. E acho legítimo. Não tenho nada contra os deputados das emendas. Mas é isso, tipo, é muita emenda. Ninguém vai te dar 10% dos votos do município que você não tem nada a ver com aquele município diretamente. A troca... Cara, 8,46%. O cara é um candidato a prefeito competitivo aí, Russo. Nunca tinha disputado uma eleição na vida. Não, não, o... O Bisoto, ele não... Ele fez 8,46%. Era pra ele ter feito mais aqui. Ele só não fez mais porque aqui tinha o vereador. Nosso vereador que pegou, depois da gestão petista, ele reconstruiu a cidade. Ele foi reeleito com 80% dos votos e saiu pra federal. Aí a maior parte dos votos aqui foram pra ele. E por isso o Nicolas teve 8%. Se não tivesse o Rafael Simões aqui, que é o deputado federal, o Nicolas tinha feito, sei lá, 50%. Ele tinha feito muito mais. Então, ele é muito forte aqui. É absurdo. Cara, esse menino vai ser senador, governador muito em breve. Muito, muito em breve, tipo... Ele é um fenômeno muito fora da curva. Pô, o Orlando chegou aí. Ele tá perguntando, cadê o xadrez? Orlando, perdão. Já pedi perdão antes de você chegar, mas tô registrando de novo aqui. Peço perdão. Teu gambito de cavalo, Orlando, foi uma grande jogada. Eu fiz um de dama, Orlando. Eu fiz um de dama. Assim, pensa numa jogada bizonha, Orlando. Amanhã você vai poder ver a live gravada. E olha, já fiz coisa ridícula na minha vida, mas ela superou tudo que eu já fiz ridículo na vida. Eu tô muito puto comigo mesmo. Tu lê esse Pimba já? Deixa eu ver. Silas Martins mandou dezão aqui. Deixa eu ver. Não, esse é recente. Vou abrir já aqui o... Aqui não é Pimba. Pimba é coisa do MBL. Aqui é superchat mesmo. Aqui nós respeitamos a propriedade privada. O Google deu o nome, vamos respeitar o Google. O Russo tem razão. Ele mora em Esmeraldas, Minas Gerais. Aqui o Lula ganhou. Mas os deputados estadual e federal mais votados foram Nicolas Ferreira e Bruno Engler. É o voto que o Russo falou. Voto cruzado. Votou no Nicolas e votou no Lula. Exato. Tem muito disso no Brasil. É um negócio que as pessoas que analisam política só por rede social não entendem. Tem muito disso, tá, galera? As pessoas não são ideológicas. Eu sou o Russo, é. Os nossos votos são fechadinhos ideologicamente. Vocês são, porque vocês são craqueiro. O Brasileiro Médio vota no Nicolas e no Lula com a maior facilidade do mundo. Exato. E assim, Belo Horizonte votou Nicolas, votou Lula e perigo a votar na Duda Salaberti pra prefeita. Não me surpreende nem um pouco. Caramba, meu Deus. BH já tá um lixo, né, com o Calil lá. É que BH é aquilo... Não é mais o Calil, né? É o Fuad Noman. O Fuad Noman. O Calil renunciou pra ser governador. Verdade. E o Fuad aparece muito bem nas pesquisas. Ele tem tipo 5, 4, 6 quando tá bem. Tem um papo que eu queria muito. Eu torço por isso de Aécio, prefeito de BH. Cara... O histórico no governo não é muito bom, né? Russo, ele saiu com 92% da aprovação, Russo. É, ele deixou a bomba fiscal pro estado, né? Ah, mas daí é problema do sucessor também. Ele fez o dele, cada um cuida do seu. Eu falo do histórico, não do histórico popular, né? O popular, ele ainda tem voto aqui. Tanto que ele se elegeu. Agora, o histórico da gestão mesmo... Não, o popular, ele tá na merda. Ele se elegeu com uma votação ridícula, Russo. Ele se elegeu... Acho que agora deu menos de 100 mil na última aqui. Não sei se ele não perdeu. Ele se elegeu, né? Ele tinha feito cento e pouco na passada, e agora acho que chegou, acho que baixou dos cem. Foi ridículo. O PSDB fez dois deputados federais nessa eleição. Ele e o Paulo Abiáquil. Bom, pessoal, é isso então. Vocês não mandaram dinheiro. A filosofia aqui segue a mesma de sempre. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Uma hora e nove minutos. Eu resisti heroicamente por dez minutos na partida de xadrez com o Israel Russo. Foi heróico. Foi tipo Manchester City com o Fluminense. 40 segundos mais lindos do futebol mundial. Foi o... Foi o Virtes contra a França? Não, olha. Lamentável. Lamentável as cenas que ocorreram naqueles dez minutos. Mas eu resisti heroicamente por dez minutos. A culpa foi dos problemas técnicos. Se não tivesse aqueles problemas técnicos, eu teria feito uma partida muito melhor. Russo, obrigado pela participação. Foi do caralho. Estamos juntos. Uma hora. Bom descanso aí. E ótima sexta-feira santa a todos. Amanhã o canal não trabalha. Então não vai ter Orlando Lima aqui de manhã cedo. Não vai ter Lauro tentardinho no começo da tarde. Não vai ter nada amanhã no canal. São 24 horas absolutamente fora do ar. Os grupos do clube serão fechados daqui a pouco. Até amanhã meia-noite. Reabre só amanhã meia-noite. Então aproveitem de maneira santa a sexta-santa. E nós nos encontramos semana que vem novamente aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Provavelmente eu chame o Russo de novo para encher o saco dele mais um pouco e tentar a revanche. Eu não vou deixar. Isso não vai ficar assim. Sabe a piada do lutador depois de apanhar muito, né? O importante é o quanto você consegue apanhar e continuar de pé. Não, não, não. Isso não vai ficar assim. Isso vai inchar. Vai inchar muito ainda. Vai doer. Não vai ficar desse jeito. Vai ficar bem pior. Aquela história, né? Se for me bater é melhor me matar. Porque se eu continuar vivo eu volto pior. Beleza, galera. Fiquem todos com Deus e até a semana que vem, se Deus permitir. Nós... Aliás, eu acho que eu volto no sábado com futebol. Mas eu sei que vocês não curtem muito futebol. Quem vê a notificação e quiser chegar. É... Sábado tem Grêmio... Caxias e Grêmio na Serra... É... Juventude e Grêmio na Serra. E no domingo eu acho que nós vamos fazer Palmeiras e Santos. Tentar a proeza de competir com a Cazé TV. Eu tenho umas ideias assim de Jerico que olha. Só pra minha cabeça mesmo. Beleza, galera. Um abraço a todos. Ótima Sexta Santa. E até a semana que vem, se Deus permitir. Nós fomos... Falou! Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez! Ele é incansável! Ele vence, vence, e vence! O homem. Uma máquina. Uma per...